Pega não Ah, não pegou Tá com um ticket de vida Fecha SW lá em cima Fecha SW que ele tá com uma tarefa rápida aí Desmontou, desmontou Desmontou Joguei veneno Joguei veneno Vai conhecer Jesus agora Eu vou por já Conhecer Jesus agora Eu vou por já Por já isso aqui 3D Finalizado, acabou Ai É isso Tem que falar galera o que é no ping É que tem Tá aqui o boi Tô pingando Tô pingando Tô pingando Tô pingando Tô pingando Tô pingando Pode desmontar a galera na frente Ele desmontou ele Vai que ele dá barra suicide Ele vai dar barra suicide mano Morre demônio Não adianta ele dar suicide Os item não vai quebrou Os item não trache É, cai no chão pô Trache a menos do que se ele Morreu da ferramenta É mesmo? Não sabia não Descendo Desceu o clutch ali Vou pegar, vou pegar O cotonete vai pegar Fechou Não, mas quem que tá pingando Peguei Mais Caramba ele deu barra Ele deu vermelho Pô Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Tá aqui veneno Vai nada, vai nada Só desviar da plantinha Aqui a gente não gosta de A gente carnir Tá valendo pra esse cara Um pouquinho Que olho é, que olho é Eu vou zonar, tá? Vou zonar, eu zonei Não, 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 já não pega ele Zonou, não pega ele Eu zonei, eu zonei Tem um cara aqui ó Morte lá embaixo O cara parar aqui Aqui ó, ele foi prender, tá? Ele foi prender Ele vai se prender Tem gente da, tem gente da Escalation vindo aí Eita Ah, é verdade né Qual é o IP mínimo Que vocês tão fazendo? 1.200 Boa viado A gente é, matam Matam, matam Agora, matam Matam esse demônio gente Vou voltar hein É, eu vou ter que montar É, eu vou ter que montar Eu vou ter que montar Os cara tão montando Eu não não, não, eu não Apenas não, eu não Apenas não aro Fingando o full Nó Ai, não alcancei Eu tô sem bota Poxa Meio, o agulho passou dentro do cara Pegaram não taquei o veneno, baixa alguém de montaria direto pra subir na araca puxei, voltou, toma demônio pega ele ai, eu nem vou descer ele ta subindo, já morreu, já morreu coletor de madeira cavalo, cavalo T3, coletor de madeira vai pra avula ai vem gente, vem gente reba a cabeça dele hein vem, vem, pega ele vai, derrubei, vai nesse não, nesse não mas eu na SE1 aqui boa to indo, to indo tem um carinha aqui no portal ta descendo riquei um monte de bagulho nele matou? foi de base pode ficar no de baixo foi de base tem 50k não tinha nada pega, pega ele ta com bota diminuindo agora volta demônio ele consegue exonar SE lá vou passar pra frente desse tá louco ele vai correr com sua porra não, não vai já era demônio também vive não joga com quanto? não gente tem t情况 theology t Manhattan tá t e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma